Eu vou votar no Fortunati porque, já que tem cota, acho que tem que ter cota pra votar no Fortunati, assim. Cota pra tudo, inclusive, pra votar no Fortunati. Bom, eu voto no Fortunati porque, como vocês podem ver, eu não achei o meu voto no lixo. Meu voto é no Fortunati porque ele defende os setores desfavorecidos, como as empreiteiras. Que são fundamentais para o nosso desenvolvimento e tem sido, ao longo dos anos, massacradas pelos governos. Então, meu voto é no Fortunati porque ele é apoiado por essas empresas que são fundamentais ao nosso desenvolvimento e tem sido espolhadas pelos governos. Esse é meu voto no Fortunati. Meu voto no Fortunati, que além de ele ser uma pessoa de alto escalão, é responsável por esse belo movimento que nós estamos tendo aqui na Cidade Baixa. Música 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 Música